Olá, como vai você? É tempo de comemorar o Arca das Letras completa 10 anos. Esse programa, que incentiva a leitura no meio rural, já implantou cerca de 10 mil bibliotecas e capacitou mais de 17 mil pessoas que atuam como agentes de leitura nas comunidades. No NBR Entrevista, vamos conversar com Maria Dione de Souza Ferreira, que é a Coordenadora-Geral de Ação Cultural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Dione, um prazer recebê-la, obrigada por ter vindo. E é muito gostoso você falar sobre esse programa, que é um programa que eu imagino que deve ser uma dificuldade imensa. Porque o brasileiro já não tem hábito de ler. Agora, você levar o hábito de ler, você levar ao meio rural, deve ser uma coisa muito complicada. Me conta um pouquinho sobre esse programa. Bom, levar a Arca, que é a Biblioteca Rural, nessas comunidades bem distantes dos centros urbanos, e possibilitar que o produtor rural e suas famílias tenham a oportunidade de exercer em sua cidadania, dentre outros benefícios, é o motivo de comemoração desses 10 anos de programa. Eu imagino que capacitar... Olha, são 10 anos de estrada, 10 anos de adaptação, e 10 anos também adaptando mais de 17 mil voluntários. Como é que é esse trabalho? A comunidade, no momento da entrega da biblioteca, ela escolhe, indica, dois voluntários de cada comunidade, que são esses agentes de leitura, que ficam responsáveis pelo empréstimo dos livros e pelo incentivo à leitura na sua comunidade. E já temos agora 17.800 agentes de leitura capacitados já em todo o Brasil, que atuam na gestão da Biblioteca Rural. Mas como é que é feita essa capacitação? Eles são treinados a incentivar as crianças a lerem? Como é que é? São. Eles são treinados, não só as crianças, porque o Arca é um espaço privilegiado e que atende a comunidade como um todo, para toda a comunidade. Mas, assim, realmente nós percebemos que as crianças recebem a Arca com mais entusiasmo. E isso é muito bacana, porque a gente sabe quanto mais cedo se começar a ler, maiores são as possibilidades de se tornar um leitor assíduo. E o agente de leitura, ele faz, nesse momento da capacitação, que é esse treinamento, nós ensinamos não só ele trabalhar com o livro, ele emprestar o livro, como também incentivar a leitura, ele promover tardes de leitura, algum trabalho de mediação de leitura, a contação de histórias, isso envolve muito as crianças também. Então, existe todo um trabalho, não é só emprestar o livro. Se você conseguir trazer diferentes crianças, conversar com elas sobre o mesmo livro, ver o que cada um enxerga daquela leitura, faz com que as crianças se aproximem mais dos livros e do hábito de ler? Sim. Nós percebemos que as crianças, como eu falei, elas são o que mais lêem mesmo na comunidade. A Arquinha, a Biblioteca Arca, ela tem o livro didático, tem o livro infantil, a literatura infantil, tem a literatura que a gente chama literatura para jovem e adulto, que é a crônica, o romance, poesia. E temos também o livro técnico especializado, que fala sobre meio ambiente, saúde, educação, receitas culinárias. Então, realmente, ela é um espaço aberto para toda a comunidade, mas o que nós percebemos é que as crianças leem muito mais. Então, esse trabalho com a gente de leitura é muito importante, principalmente para estar chamando a criança, né? E termina sempre o acervo infantil, que eles leem mais rápido, eles pedem, nós queremos mais ler, porque a comunidade já leu, as crianças já leram todos os livros aqui. Isso é importante, Dionísio. Deixa eu só te perguntar. Então, por exemplo, se vocês percebem que aquela comunidade tem mais interesse em uma determinada linha, ou seja, por exemplo, aí tem pessoas que a grande quantidade são crianças mesmo, elas terminam de ler aquele monte de livros que elas têm, elas podem solicitar mais ou pedir outra coisa? Como é que funciona isso? Sim, sim. Nós enviamos, eles solicitam mais, nós enviamos mais literatura infantil, né? Outro título pedido, ou um similar, né? Que às vezes você não consegue o mesmo título. E também nós orientamos as comunidades, assim, mais próximas, né? E aí elas trocarem o acervo. Ah, perfeito. As crianças já leram todo aquele acervo infantil, então tá, ela troca com outra comunidade próxima que já leu e vai trocando, né? E também nós orientamos também os agentes de leitura a fazerem campanhas de arrecadação de livros também para ampliar o acervo dele. Lá em Pernambuco mesmo, um agente de leitura, lá de Oricuri, ela já ampliou o acervo dela, já tem 2.500 títulos já. Você está brincando? É. Arrecadando das próprias pessoas que moram ali. Sim, e ali do município também, né? Da Secretaria de Educação, elas pedem apoio e vão fazer a campanha arrecada. Outro exemplo também é lá em Viana, no Espírito Santo, a comunidade quilombola, que também ele já tem mais de 2.000 títulos também, ampliaram o seu acervo. E eu fico imaginando você que mora no interior, ou numa área rural, e quer saber como é que faz, né? Eu também quero aqui ajudar as crianças, eu quero levar esse conhecimento às pessoas. O que que essa pessoa, esse professor, esse padre, esse agente comunitário, que quer levar isso para as crianças, ou mesmo para a população, como é que ela pode participar desse projeto? Se tiver acesso à internet, envia e-mail para o arcadasletras, arroba mda.gov.br, ou podem ligar também para o telefone DDD 61-2020-0558, e também se você quiser saber como é que está, se o seu município tem comunidade rural, quantas comunidades tem no seu estado, você pode também acessar o www.mda.gov.br, clicar lá no arca das letras, e você tem todas essas informações também. Tione, outra coisa super importante, eu fico imaginando assim, nós estamos falando de Brasil, um país enorme, como é que vocês escolhem títulos para cada parte do país? Como é que é feita a escolha desses livros? Olha, o nosso acervo é doado, né? E nós temos um acervo básico, né? De livros doados pelo FNDE, pela sociedade civil, por editoras, livreiros, etc. E quando é feito esse formulário, é preenchido junto com a comunidade para levantar esse perfil cultural, também nós perguntamos o que eles cultivam lá na comunidade, qual o livro de preferência deles, e nós inserimos esses livros, como eu te falei, na medida do possível, porque são doados os livros, se nós não conseguimos aquele título, vamos atrás de um similar. Se é sobre, por exemplo, a cultura do feijão, nós não temos, a gente vai na Embrapa, tenta conseguir no Ministério da Agricultura, mas é mais ou menos assim. Esse trabalho é voluntário, das pessoas que trabalham junto ao projeto. Tem hora certa para ele funcionar, ou é o município que estabelece, ou é um trato feito com o Ministério? Como é que funciona? Isso aí, no momento da capacitação do agente de leitura, nós orientamos para eles estabelecerem um horário, eles vão doar parte do tempo deles, eles são voluntários, mas eles estabeleçam um horário e comuniquem à comunidade. Ele pode abrir a biblioteca, por exemplo, três vezes por semana, de 14 às 16, ou só na parte da manhã. Se for uma dona de casa, agente de leitura, claro, de manhã ela vai estar muito ocupada com os afazeiros do médico, então ela estipula um horário, saiba à tarde, sou estudante também. Só o que a gente orienta, que comunica a comunidade, que a comunidade saiba qual horário que tem livro disponível, e funciona. Como essa comunidade que eu citei lá de Viana, no Espírito Santo, que é uma comunidade quilombola, ela abre três vezes por semana, a gente leitura, três vezes por semana. E tem muitos leitores, tem mais de 100 leitores na biblioteca dela. Dione, você é professora, e acredito também pelo fato de estar trabalhando com o projeto há tanto tempo, tendo conhecimento de todo ele, você consegue se lembrar de fatos que geraram mudanças através da leitura? Sim. Nós percebemos que, em alguns lugares, houve um letramento, porque a preocupação, nós educadores, também, assim, não só o cidadão ser alfabetizado, saber ler, escrever o nome dele, mas ele ser letrado também, ele saber interpretar. E a leitura proporciona isso, e nós observamos, em muitos lugares, que houve realmente um benefício. Houve, as pessoas estão mais letradas, elas estão falando melhor, estão interpretando melhor. E isso realmente é consequência da leitura. É. Esse projeto já chegou a Moçambique, gente. Olha que coisa incrível, um projeto brasileiro, mais um sendo exportado, né? Como é que é? Como é que foi isso? Como é que foi esse trabalho para vocês? E, principalmente, o que foi diferente da população rural brasileira para a população de Moçambique? Isso, em Moçambique, como também em Havana, e no Timor-Leste também, que nós temos biblioteca, foi uma cor de cooperação técnica. E nós selecionamos também um acervo bacana para eles, enviamos e está funcionando lá também. E acontece um acompanhamento, porque eu fico imaginando assim, bom, então, você, no seu município, município rural, você quer ir, deseja, você vai entrar em contato com o Ministério. primeiro, demora para as pessoas conseguirem a arca lá, e depois, é fácil, além de você trocar os livros, pelo que eu percebi, você pode trocar. Mas vamos supor que seja distante, não tenha um projeto de arca ali próximo. Como é que faz? O Ministério faz essa troca? Como é que funciona? Você fala, assim, da troca da biblioteca... É, de livros. Por exemplo, as pessoas já leram todos aqueles livros. Sim, eles mesmos, as comunidades próximas, eles trocam entre si, e nós também enviamos. E esse monitoramento é feito por ocasião das entregas das bibliotecas, em municípios. Nós visitamos ali aquelas comunidades mais próximas, para saber como é que está funcionando, e por que não está funcionando, quantos livros foram emprestados, e nós fazemos esse monitoramento dessa forma. Também, nós estamos... Agora está vindo uma empresa que vai fazer esse monitoramento também para nós. Que mais importante do que implantar é consolidar as bibliotecas que já foram implantadas. Exatamente isso que eu quero te perguntar, Dione. Dez anos de projeto. Quais são as metas agora? Quais os novos desafios? Vocês já conseguiram detectar isso? Sim. Agora, eu pretendo, em 2014, implantar um pouco menos e consolidar, ver realmente o funcionamento das que já foram implantadas. E como que a gente faz isso também? Investindo na formação do agente de leitura. Porque o que nós percebemos durante esse tempo? Porque aquele agente de leitura, que ele tem uma mais forma de mediação de leitura, as arcas são mais atraentes, tem um número maior de leitores. E no final de semana, ele faz um sarau, uma roda de leitura, que ele movimenta ali a arquinha. E também existe, por exemplo, a possibilidade de um voluntário desse entrar em contato com o outro, eles trocarem ideias, trocar suas realidades, e fazerem a adaptação desse programa? É, nós promovemos os encontros de agentes de leitura. Estaduais, territoriais, né? E, às vezes, municipais, para essa troca de experiência. Então, eles vão mostrar como funciona a minha biblioteca, né? Qual maneira, que forma eles usam para atrair, né? A comunidade para leitura. Então, existe essa interação. Nós tivemos agora, recentemente, lá no Rio Grande do Norte, foi muito bom. Nós reunimos 198 agentes de leitura, e houve essa troca, e foi uma experiência muito bacana. Johnny, quero agradecer a sua entrevista. Parabéns pelo trabalho e pelo projeto. Foi muito bom, viu? Parabéns mesmo. Posso falar? Claro! Sim, e eu quero também trazer aqui, em comemoração, esses 10 anos, né? Que são 10 anos, com 10 mil arcas, 10 mil bibliotecas, em 10 mil comunidades rurais. Que é um número muito simbólico, como simbólico é o nome arca. Que foi a embarcação, né? Que libertou o povo do dilúvio, né? E está levando conhecimento à população brasileira. E também, fazendo uma analogia com a Arca da Aliança, né? Que foi o objeto mais sagrado ali do tabernáculo. A Arca das Letras também tem proporcionado, tem levado o conhecimento, a informação, as comunidades mais distantes do Brasil. E favorecendo, né? A informação, a cultura, o entretenimento para as comunidades mais longe. Nada como ter uma professora aqui, ensinando a cada um de nós. Muito obrigada pela sua participação. Por nada. E outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora, na sua tela. É sempre muito bom estar com você. A gente se vê! Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho